Conheça uma ave que é um verdadeiro dinossauro voador. Ela é chamada de cegonha-bico-de-sapado. Ela tem traços de animais pré-históricos e é um símbolo de resiliência porque sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. O zoológico de Berlim foi severamente bovadeado durante a Segunda Guerra Mundial com grande parte de sua infraestrutura destruída e muitos animais mortos. No entanto, algumas espécies resistiram, incluindo a famosa cegonha-bico-de-sapado, apelidada de Fritz. Acredita-se que Fritz tenha escapado dos bombardeios se abrigando em um lago dentro do zoológico. Então se tornou emblemático uma imagem que rodou o mundo da ave andando em meios aos escombros. Por isso, ela é considerada uma ave resiliente. Agora, a situação atual dessa ave é de ameaça de extinção. Apesar de sua história de resiliência, a cegonha-bico-de-sapado está classificada como uma espécie vulnerável de extinção. A principal ameaça à espécie é a perda de seu habitat natural, que são os pântanos da África Oriental. Os pântanos estão sendo drenados por causa da agricultura e seus ninhos e ovos estão sendo absorteados por causa da agropecuária. E também existe o problema da caça ilegal, por ela ser uma ave exótica. E também existe o problema do misticismo, porque alguns fazendeiros não querem a ave por perto, porque acreditam que ela seja uma ave agulenta, sinônimo de maus presságios e maldições. Como vocês viram, os desafios para a preservação dessa ave são grandes, mas existem pessoas e organizações trabalhando com dedicação para conseguir isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto